Se você já teve um momento em que estava pensando em alguém e essa pessoa também começou a pensar em você e aí ela te ligou ou te mandou uma mensagem, então o que aconteceu foi uma transmissão telepática. Você pode fazer telepatia de forma inconsciente, como nesse exemplo que eu citei, ou de forma consciente. A maioria das pessoas não sabe fazer telepatia consciente e é por isso que nesse vídeo eu quero explicar o passo a passo como se comunicar telepaticamente com qualquer pessoa que você desejar no mundo. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Nós estamos todos em um mesmo campo energético. Pense nos peixes que estão todos mergulhados no oceano, pois algo parecido acontece conosco também. Nós estamos todos ligados de alguma forma, todos nós estamos interconectados e a energia é uma só. É por isso que você com seus pensamentos pode influenciar os pensamentos de outra pessoa. Usando a comparação dos peixes, é como se a movimentação de um peixe fizesse a água vibrar e isso ser sentido por um outro peixe. Estamos todos conectados. Agora que você já entendeu isso, vamos para o passo a passo. A primeira etapa é silenciar a mente. Quando nós silenciamos a nossa mente, nós saímos das nossas limitações físicas e nos conectamos com o nosso ser espiritual infinito. Vou explicar de uma outra forma. Muitas vezes nós ficamos muito envolvidos em nossos pensamentos, mas os nossos pensamentos estão restritos às limitações do plano físico. E a quem nós somos agora, nesse plano físico. Para enviar uma mensagem telepática para alguém, ou para fazer com que alguém ouça você, você deve primeiro sair da sua mente. A primeira etapa é tirar a sua mente da equação. E como é que você faz isso? Através de um simples exercício de respiração. A maneira mais fácil de acalmar a mente é através de uma respiração que seja profunda, lenta e suave. Respire de forma lenta e profunda. E enquanto você faz isso, concentre-se na sua respiração. Perceba a sua respiração. E também ajuda se você fechar os olhos nesse momento. Porque quando você fecha os olhos, você se distrai menos com as outras coisas. Você tem menos distrações. E aí você fica mais sintonizado com a sua fonte de energia, que é infinita e está conectada a todas as existências deste planeta. A primeira etapa é focar na respiração e acalmar a mente. Quando respirar devagar e quando você estiver calmo, a sua mente vai ficar silenciosa e você vai se sentir em paz. Tudo que você precisa fazer é respirar profundamente, por menos de um minuto e você já vai sentir uma grande mudança. Uma vez que isso seja feito, nós passamos para a segunda etapa. A segunda etapa é visualizar com a mente. O que algumas pessoas chamam de terceiro olho. Vamos chamar de portal do terceiro olho. A segunda etapa é focar no terceiro olho, que é essa região entre as sobrancelhas. Então, feche os seus olhos e sinta uma energia fluindo do terceiro olho. Quando você concentra a sua atenção no terceiro olho, você quer permitir que esse portal se abra. Sinta o seu terceiro olho. Sinta uma energia que flui do seu terceiro olho. E visualize agora uma luz que está se abrindo para você. Visualize uma luz que se expande na sua frente. Uma luz se expandindo bem na sua frente. É altamente provável que nesse momento a sua mente comece a interferir nesse processo e diga que você está inventando tudo isso e que isso não é real, que você está só imaginando. Mas se você permitir que a sua mente fique no racional, uma coisa é certa. O portal não vai se abrir, porque você vai estar racionalizando. Você vai estar no ceticismo. Você vai estar limitado pelo plano físico. Para acessar diferentes dimensões ou os campos de energia de outras pessoas, é muito importante ignorar a mente e ficar sem ter pensamentos. Então, se concentre apenas na visualização. Veja essa luz. Sinta uma luz ficando grande na sua frente. Uma luz conectada ao seu terceiro olho. E permita que ela se expanda, que ela vá ficando grande. Como se fosse um portal. Uma porta bem grande na sua frente, um portal. Assim que essa segunda etapa estiver acontecendo, você vai ver esse portal e você vai sentir uma energia. Uma energia que vem sem pensamentos. Não pense. Apenas vivencie. Apenas testemunhe. A terceira etapa é você se visualizar movendo-se para dentro desse portal. Visualize o portal bem na sua frente. E mova-se em direção a essa luz. Até que você esteja naquele espaço infinito e brilhante. Imagine que você entrou dentro desse portal de luz. E você vê agora ao seu redor um espaço infinito e brilhante. Então você está tirando as suas energias do corpo e indo para uma dimensão externa. Essa é a terceira etapa. A transição. Em que você se move para esse campo de luz. Onde você vai ver luzes ao seu redor. Você vai ver uma luz ao seu redor. Brilhante. Em um espaço infinito. Isso é o que você faz na terceira etapa. Aí vamos para a quarta etapa. Na quarta etapa, enquanto você está nesse espaço infinito de luz. Que parece se estender infinitamente. Visualize e concentre toda a sua atenção na pessoa com quem você deseja se comunicar. Nesse momento você permite que a sua energia se conecte ao infinito da energia universal. Imagine que você é capaz de sintonizar qualquer frequência vibracional. Qualquer frequência que você desejar. Como é que você sintoniza a frequência vibracional de alguém? É pensando nessa pessoa. É visualizando essa pessoa. Se você conhece essa pessoa, é melhor ainda. Traga o seu pensamento. Tudo que você já conhece sobre essa pessoa. O comportamento, suas características físicas, sua energia. Traga tudo isso. Essa é a quarta etapa. Traga essa pessoa para essa visualização. Através do seu terceiro olho. Enquanto você vai estar nesse espaço infinito. Concentre-se nessa pessoa. Veja a pessoa. Foque intensamente em como ela é. Como é que ela fala. Como é que ela sorriu. Como é que ela faz você se sentir. Conecte-se à energia dessa pessoa. E permita-se estar lá com ela. Sinta como se ela estivesse realmente aqui com você. Nesse espaço infinito. Apenas permita-se estar com ela. E sinta como ela está se sentindo. No início você pode supor como a pessoa pode estar se sentindo. Com base no que você conhece sobre ela. Depois permita-se sentir como ela está se sentindo. E uma vez que você esteja totalmente na energia dessa pessoa. Totalmente na energia da pessoa. Sentindo esse sentimento. Quando você sentir que você está sintonizado com ela. Nós vamos para a quinta etapa. Que é transmitir a mensagem que você deseja. Transmita a sua mensagem. Pode ser em voz alta. Ou mesmo na sua mente. Repita a mensagem que você deseja enviar. Se for amor você pode dizer. Eu te amo. Eu me importo com você. Eu sinto você. Nós estamos conectados. Ou qualquer mensagem que você deseja enviar. Apenas continue a repetir a mensagem. Todo o seu foco. Toda a sua atenção. Vai estar aqui. Apenas relaxe. Sem ter expectativas. E envie a mensagem. Depois que a mensagem foi transmitida. E ela se instalou. Coloque a sua atenção. De volta na sua respiração. Inspire e expire. De forma lenta e profunda. E traga a sua atenção de volta. Para a sua realidade física. Quando você estiver aqui. E você se sentir confortável. Você pode abrir novamente os olhos. E se a mensagem foi transmitida para a outra pessoa. Ou não. Isso depende do seu foco. Você estava distraído. A sua mente se desviou para outros pensamentos. O quão bem você conhece a energia dessa outra pessoa. Você estava completamente alinhado e ajustado na frequência vibracional dessa pessoa. Se você não a conhece muito bem. Se você não sabe como ela é. Como ela se sente. Vai ser mais difícil enviar a mensagem. É quase como tentar telefonar para alguém. Tendo alguns dígitos faltando. Você precisa saber o número do telefone completo. É como tentar ligar para alguém com uma conexão ruim. Quanto mais alinhadas estiverem todas as suas energias. Sem distrações. E quanto mais você conhecer a energia do outro. Mais profunda vai ser a conexão. E mais clara a mensagem será transmitida. Minha dica é continuar praticando. Até sentir que está perfeito. Que você está realmente conversando com essa pessoa. E depois observe o que acontece. Ela liga para você? Ela manda uma mensagem para você? Alguma coisa acontece? Alguma sincronicidade? Alguma coincidência? Alguma resposta vinda talvez de uma outra pessoa? Alguma forma de comunicação? Alguma mudança no relacionamento entre vocês? Como resultado da prática deve acontecer alguma coisa? Você vai sentir a diferença. Por fim, eu quero responder a uma dúvida comum. Algumas pessoas perguntam se isso interfere no livre arbítrio de outra pessoa. O que acontece é que quando se trata de energia. É sempre uma questão de cocriação. É uma combinação. Uma cocriação. Em que ambos têm o direito de aplicar suas energias à situação. Vai ser uma criação conjunta. E é claro que quem tiver a energia mais potencializada, mais intensa, mais forte, vai exercer uma influência maior sobre a situação. É sempre assim em absolutamente tudo na vida. Você certamente já deve ter conhecido pessoas magnéticas. Que tinham um poder maior de influenciar os outros ao seu redor. Porque tinham uma energia, um magnetismo. Uma coisa que atraía os outros. Ou seja, é sempre uma questão de cocriação. Todos aplicam as suas energias. Mas aquele que é mais magnético consegue influenciar mais as situações. Com o poder da sua própria energia. Eu espero que isso responda a sua dúvida sobre o livre arbítrio. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Com a telepatia é possível atrair... E coloque o que você busca ao usar a técnica. Com a telepatia é possível atrair o amor. Com a telepatia é possível atrair uma alma gêmea. O meu ex-namorado. Um ficante. Um paquera. Escreva o que você busca atrair usando a telepatia. E eu te convido muito a se inscrever no canal. E também a assistir a mais vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos aqui para te ajudar. Eu tenho outros vídeos sobre telepatia. Sobre lei da atração para o amor. E também para prosperidade, equilíbrio e outras áreas da sua vida. Assista tudo porque vale ouro. Vou deixar aqui uma indicação de playlist. Uma lista gratuita com outros vídeos de telepatia e lei da atração para o amor. Até.